Obrigado senhor presidente, queria mais uma vez elogiar o trabalho do relator deputado Cacá Leão e justamente entendendo nesse momento de crise que o Brasil vive de não fazer o aumento do fundo eleitoral que acredito que seja uma grande resposta deste parlamento para com a sociedade brasileira e falando em relação ao destaque que foi colocado, voltamos àquela grande ilusão que muitas vezes permeia as comissões desta casa e o plenário de que a canetada de um parlamentar é capaz de gerar riqueza é capaz de aumentar o salário de alguém, como se o trabalhador mais pobre realmente recebesse um salário mínimo o salário mínimo é para aquele trabalhador formal, no Brasil o empregador paga muito e o empregado recebe pouco a maior parte da economia é informal e na economia informal não adianta de absolutamente nada aumentar o salário mínimo justamente porque são os encargos trabalhistas e são os custos trabalhistas que fazem com que o trabalhador não seja contratado formalmente, nós temos exemplos ao redor do mundo, o salário mínimo nos Estados Unidos não é reajustado há mais de uma década e eu não vejo o presidente Jair Bolsonaro propondo a construção de um muro para impedir a entrada de americanos ilegais aqui no Brasil para trabalhar também o país do mundo com maior salário bruto anual não possui sequer política de salário mínimo que é a Dinamarca mas para retomar o que foi colocado aqui da política de reajuste do salário mínimo do governo do ex-presidente Lula a fórmula é muito simples, é o PIB mais a inflação vale a gente lembrar que os dois últimos anos de governo Dilma o crescimento foi negativo foi de menos 6,6% os dois anos, dois últimos anos de governo Dilma então seguindo a política de salário mínimo ao extremo do ex-presidente Lula nos dois últimos mandatos do governo Dilma, a gente diminuiria o salário mínimo então é uma falácia o que tem sido colocado aqui de que meramente estou com a palavra estou com a palavra, deputado Bongás estou com a palavra, é verdadeiro sim, a política é pública a política está aí transparente para quem quiser ver tanto no portal da Câmara como no site do Palácio do Planalto e mais a gente pode aumentar o salário mínimo o quanto a gente quiser isso não significa aumento de consumo isso não significa aumento de renda porque se fosse simples assim, se fosse uma mera caneta do parlamento era só a gente fazer aquilo nem no Zimbábue, aumentar o salário mínimo para um milhão de reais e fazer a inflação disparar em que eu vou comprar, sei lá, meio quilo de pão com um carrinho de notas de trilhão então é absolutamente incompatível você criar um efeito em cascata aumentando o salário mínimo achando que isso vai aumentar a renda do brasileiro quando na verdade só aumenta a informalidade quando na verdade só aumenta os encargos em relação ao salário e aproveitar a ocasião também, senhor presidente para colocar e fazer um apelo ao parlamento e isso tanto ao governo como aos partidos de oposição metade dos projetos, dos PLNs que nós vamos votar da concessão de crédito que nós vamos votar dizem respeito ao poder judiciário dizem respeito ou à justiça federal ou à justiça do trabalho ou às justiças estaduais e isso é absolutamente inaceitável no momento que a gente está vivendo uma crise em que o país não tem dinheiro para fazer investimento ou seja, nós não temos dinheiro para construir novas escolas, novos hospitais para fazer infraestrutura, para construir pontes para comprar novas viaturas para as polícias mas nós vamos permitir que o presidente da república se individe ainda mais para comprar carros e construir novos prédios para a justiça eleitoral ou para a justiça do trabalho que, aliás, a justiça do trabalho é uma que proporcionalmente mais gasta do seu orçamento com folha de pagamento 94% do seu orçamento é simplesmente folha no momento em que pós-reforma trabalhista as ações despencaram e a gente ainda tem um custo bilionário com a justiça do trabalho especificamente mais de 17 bilhões de reais em recursos humanos por parte da justiça do trabalho e outro ponto, senhor presidente para finalizar é que para as justiças estaduais nós também estamos permitindo que nós nos endividemos e mais uma vez lembrando que o parlamento não cria riqueza na canetada nós estamos tomando dívida de bancos então, para todos os parlamentares de oposição que se colocam aí contra o rentismo que se colocam contra os grandes bancos e etc nós estamos aprovando ou nós aprovaríamos crédito suplementar endividamento aumento do que o poder público deve aos bancos para aumentar o que se gasta com a justiça que já é a mais cara do mundo em relação à proporção do seu PIB para vocês terem uma ideia um exemplo realmente assustador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e eu peço um minuto de orientação senhor presidente que só me foram concedidos os cinco de liderança no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul o gasto médio por magistrado é de 100 mil reais por mês e é justamente para essa justiça que gasta 100 mil reais por mês por magistrado que nós estamos endividando o país para a construção de novos prédios para a compra de carros e para a contratação de servidores são cinco PLNs que estavam na pauta do Congresso Nacional e que muito provavelmente em sessões futuras devem ser analisados por esta casa e por isso eu rogo tanto os parlamentares de oposição como da base do governo para que nós não aceitemos mais esse abuso do Ministério Público e do Judiciário com gasto dos cofres públicos Obrigado senhor presidente